Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Congresso de Tomismo. Meu nome é Marcos Boeira. Na minha conferência eu vou abordar convosco a lógica parva em Santo Tomás. Meu objetivo é traçar algumas linhas gerais a respeito da lógica menor ou formal, tal como preconizada em um escrito de Santo Tomás em especial, que são os comentários aos analíticos posteriores do Aristóteles. Obviamente, a temática da lógica aparece em muitas partes do Corpus Tomístico. Por exemplo, na Exposicio Super de Trinitate, onde São Tomás analisa o livro sobre a trindade de Boécio, há toda uma análise a respeito do raciocínio lógico, do problema da demonstração e do método da Exposicio, que era muito usual ao tempo da chamada, assim, Faculdade de Artes de Paris, onde esteve São Tomás, como também outros grandes pensadores. Em outras partes também da obra do Akinati, como nos comentários ao livro da Metafísica, ou mesmo em algumas partes da Suma de Teologia, ou nos Codlibetates, nas questões Codlibetates, nós percebemos ali também análises esparsas a respeito de temáticas que integram, por assim dizer, a arte liberal da lógica. Nesta exposição, eu vou privilegiar os comentários aos analíticos posteriores, que é justamente onde o São Tomás analisa de perto, através, obviamente, de um método bastante preemente neste tempo, que é o método da Exposicio, a lógica do Aristóteles, em especial a lógica formal, que São Tomás recebe no escopo metodológico de sua, digamos, análise sobre a ciência, em especial a ciência chamada, assim, Teologia Nostra, que é a filosofia primeira, ou a filosofia especulativa, por assim dizer, a metafísica, como também em outras partes da sua ópera omnia. Para facilitar a minha exposição, eu vou dividir a tela convosco para analisarmos alguns aspectos da lógica parva em Tomás de Aquino, segundo uma espécie de, digamos, itinerário, que tem como base, então, a análise, primeiro, do background, ou seja, como se dá a análise de São Tomás, o que ele recebe da obra de Aristóteles, em especial o órgano, que é onde estão os livros da lógica maior e da lógica menor no contexto das obras de Aristóteles, como isso ocorre, como se recebe isso na Idade Média, como São Tomás, especialmente, recebe os comentários aos analíticos. Então, gostaria, nessa primeira parte, de contextualizar convosco um pouco essa questão mais, digamos, histórica, uma história das fontes, por assim dizer, para depois me dirigir àquilo que é o objeto próprio da lógica formal, que é, digamos assim, a conjuntura dos atos da razão, como nós veremos. E tendo visto os atos da razão, eu quero analisar convosco, então, o que é a ciência, em especial o hábito demonstrativo, e como se dá a demonstração, segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, então, tomado aqui como o grande comentarista de Aristóteles. Muito obrigado pela presença de todos, então, e me dirijo agora à primeira parte da minha exposição, que é a análise, digamos assim, do contexto histórico ou do background que forma o corpus tomístico. A obra que nós estamos a analisar, muito provavelmente, ela pertence, aqui não há uma certeza, uma garantia absoluta, há uma probabilidade de que ela integre uma parte dos doze escritos de São Tomás, confeccionados entre os anos de 1266 e 1273, quando ele esteve pela segunda estrada em Paris e, um pouquinho depois, em Nápoles. Ou seja, segundo essa acepção, é tomada, pelo menos assim no contexto medieval, é tomada a tese segundo a qual os analíticos, em especial os analíticos posteriores, onde Aristóteles trata do silogismo especificamente, como nós veremos, há uma convicção de que o silogismo demonstrativo, a demonstração e as premissas do raciocínio silogístico, falar em silogismos, falar em grego o que nós entendemos por raciocínio, ou talvez a palavra argumentação, de uma forma mais elástica, há a convicção, neste tempo, de que o método científico propriamente dito depende justamente do silogismo. O silogismo é a peça-chave, o escrito a respeito do silogismo, que são os analíticos posteriores, ou os segundos analíticos, correspondem justamente a essa análise propriamente dita do método científico. Ali se trata justamente da demonstração, ou seja, o como fazer ciência a partir da demonstração. Na lógica clássica nós temos a lógica maior, onde está a dialética, a retórica e até, sob certo aspecto, a poética, e a lógica menor, que se dedica ao estudo da demonstração, que é a lógica chamada assim formal, em contraste com a dialética, que é a lógica material. A lógica formal menor, ou também chamada em latim logica parva, tem duas finalidades muito preementes, uma finalidade teórica e uma finalidade prática. A finalidade teórica é, obviamente, a correção do pensamento, o alcance e a eficácia da abstração que é realizada pelo intelecto. E, do ponto de vista prático, propriamente dito, existe a finalidade de que, em toda ciência, o método demonstrativo converge para delimitar o objeto do conhecimento científico. Então, nós temos aqui esta convicção de que a delimitação do objeto científico, do ponto de vista mais concreto, e o alcance e a eficácia da abstração, do ponto de vista especulativo, condizem justamente com as finalidades, propriamente ditas, da demonstração. E aqui, obviamente, as características de universalidade, de causalidade, de necessidade, elas sempre são, por assim dizer, preementes, na medida em que elas devem embasar os fundamentos epistemológicos de todo conhecimento científico. Ou seja, não há conhecimento científico sem uma articulação entre os efeitos e as causas, como nós veremos, entre o saber que é relativo e o saber que é absoluto, o saber dos primeiros princípios. Então, como isso tudo acaba chegando no contexto medieval? Como isso se dá, historicamente falando? Como se dá essa relação das fontes primárias, que são as obras do Aristóteles, os livros que compõem o órgano, o chamado assim tratado de lógica do Aristóteles, como isso vai chegando no Ocidente? Alguns autores trazem três etapas para melhor explicar isso, essa recepção dos livros do órgano no Ocidente. Uma primeira fase iria de Boécio até o ano de 1120, onde o Ocidente vai recebendo as categorias e o livro da interpretação, que é o chamado assim Peri Hermeneias, sobre a interpretação, ou em latim, como os antigos traduziram, De Interpretatione. Então, esses dois livros, eles constituem o que a época medieval se chamava de Logica Vectus, a lógica velha, a lógica antiga, por assim dizer. Há uma segunda etapa aí, que vai de 1120 até 1265. E aqui nós temos a recepção de outras obras, algumas das quais inclusive traduzidas pelo próprio Boécio, que estavam desaparecidas e que foram sendo recebidas até o ano de 1265. Ou seja, um ano onde São Tomás está no auge da sua produção acadêmica e científica. E esses livros compõem o que à época se chamava a Logica Nova. Então, em contraste com as categorias e o livro sobre a interpretação, esses outros livros compõem a chamada Logica Nova. A lógica nova, a lógica atual. Que são os analíticos anteriores, os analíticos posteriores, o livro dos tópicos e os elencos sofísticos ou refutações sofísticas, se quiserem. Veja que, a partir de meu desempice 20, que é uma data emblemática dentro desse segundo período, surgem os analíticos posteriores e o livro da retórica. O livro da retórica, que é um livro fundamental nesse diapasão. Então, tanto os analíticos posteriores como os tópicos, os anteriores e os elencos sofisticos, que são os livros das refutações sofísticas, compõem justamente o que à época se chamava a Logica Nova. Não vai dar tempo de explicar aqui, mas lembremos que nós estamos num período onde a lógica sofre algumas transformações, principalmente com a obra de Petros Hispanos, a chamada Lógica de Propriedades de Termos, que passa a ser bastante usual e presente nesse período. E há uma terceira fase, que vai de 1265 em diante, eu diria até o Renascimento, que justamente se qualifica como uma fase em que as obras do Aristóteles, as obras do Organon, agora sim já compostas, já organizadas e tudo mais, recebem uma série de comentários e, por assim dizer, uma exegese dos textos que ali estão. Um método de interpretação literal, sistemático e finalístico, cada vez mais, digamos, cotejado com os livros do Organon. E, nesse sentido, os analíticos posteriores aparecem de cheio. São, digamos assim, uma parte do Organon que é decisiva para a análise da demonstração e do método científico, propriamente dito. Agora, de onde vieram os analíticos posteriores? Como isso chegou até o contexto medieval? Foi traduzido do grego ao siríaco por volta do século X, e depois do siríaco para o árabe, pelas mãos do grande tradutor Abu Yunus. E somente no final do século XII, veja só isso, lá em 1120, um pouquinho mais tarde, na verdade, final entre aspas, eu coloquei final, mas não é bem final assim, pelo grande tradutor Gerardo de Cremona, que traduziu o texto do árabe para o latino. Então, a partir dali, é que nós vamos ter, justamente, um desenvolvimento dos estudos e dos comentários, em língua latina, da obra Os Analíticos Posteriores do Aristóteles. Logo depois, duas traduções se tornaram usuais. A primeira, é claro, do Gerardo de Cremona, e uma outra, que ficou muito conhecida na Universidade de Paris, na Faculdade de Artes de Paris, e foi amplamente utilizada por vários comentaristas do Aristóteles do período, que é a tradução do Jacobo de Venezia. Essa tradução era a mais conhecida e a mais usual, embora tenha vindo depois da tradução do Cremona, e foi a tradução mais utilizada ao tempo de São Tomás, e foi exatamente essa a tradução que São Tomás utilizou, majoritariamente falando. É uma tradução que sofreu algumas revisões, principalmente de um outro escolástico muito conhecido no âmbito da lógica, que é o William of Moerbeck, o Guilherme de Moerbeck, e esse autor fez uma revisão ampla, sobretudo na segunda parte da tradução, que vai do ponto 1.27 até o ponto 2 inteiro dos analíticos posteriores. E São Tomás usou basicamente essa tradução, consultando aqui a colar a tradução do Gerardo de Cremona, apenas como um texto mais comparativo do que propriamente um texto de embasamento para a sua exposição, para a sua análise dos analíticos posteriores. O comentário, então, de São Tomás foi feito exatamente nesse período, que vai ali de 1268, 1272, quando ele ainda está em Paris, até de 1272, até a data da sua morte, quando ele está em Nápoles. Não há, assim, uma certeza definitiva dessas datas, a gente fica sempre meio que no vácuo, mas há aí uma estimativa entre os biógrafos de São Tomás e os autores, que vão de Equião Gilson até Pascoal e Porro, por exemplo, que, de certa forma, estabelecem uma data aproximada, digamos assim, de composição desses comentários. O método nos comentários é um método bastante usual a esse tempo, que é o método da exposição, que é um método muito comum nas faculdades de artes de Paris, e também de outras partes, digamos assim, do orbe universitário europeu. O método da exposição é um método que parte justamente da demonstração, parte de certos princípios e se dirige às conclusões segundo, digamos assim, o vetor desses mesmos princípios. Ou seja, sempre buscando, segundo um critério de universalidade, certeza e necessidade, conclusões as mais próximas da certeza e da segurança possíveis, a partir dos raciocínios que são involucrados naquele âmbito científico em particular. Então, no caso aqui, a área do saber de que se está a tratar é aquela que corresponde à matéria própria dos atos da razão, que é a lógica. Ou seja, é uma arte, por assim dizer, liberal, que se dedica justamente a aperfeiçoar o raciocínio em direção à verdade. Então, é justamente com base nisso que o São Tomás parte nos comentários aos analíticos posteriores para fazer, digamos assim, uma exaustiva, um exaustivo aprofundamento da lógica parva, da lógica formal. Então, agora, dado esse contexto onde São Tomás está inserido, esse, digamos assim, background que nos leva ao modo como os comentários aos analíticos posteriores vieram à tona, eu me dirijo agora à análise dos próprios comentários em si mesmos. Ou seja, vamos entrar nessas duas primeiras lecciones dos comentários aos analíticos posteriores. Obviamente, não daria para fazer uma análise exaustiva de todos os comentários, isso nos ocuparia, digamos assim, um espaço que não seria usual num evento como o nosso. Então, eu vou me dedicar à análise daquilo que é, digamos, primeiro, a natureza da lógica, a natureza e o objeto propriamente dito da lógica, dos entes de razão. Então, essa é já uma justificação do que eu pretendo fazer aqui com vocês. E, dado isso, como se dá a demonstração? Qual é o tipo de saber que é involucrado na demonstração? Com que tipo de proposição ou enunciado nós lidamos? E qual é a extensão dos predicados dentro dessas proposições relativamente à demonstração em si mesmo? Então, é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Como poderíamos tomar, sim, é um ponto de partida para a análise da lógica em Santo Tomás. Claro que teria muito mais a dizer, mas o tempo não nos permite avançar além daquilo que está posto. Então, eu começo convosco a análise dos atos da razão. Veja que aqui São Tomás parte de uma afirmação que traz Aristóteles no livro 1 da Metafísica, no livro Alfa da Metafísica, onde o Aristóteles nos diz assim. Os animais, mais do que os homens, vivem de imagens e da memória, com escassa conexão à experiência. O gênero humano, em contraste, se vale da técnica e do raciocínio. Ou seja, no ser humano, o intelecto, porque é, por assim dizer, a faculdade mais alta da alma e aquela que diferencia a espécie humana das demais espécies do gênero animal, traz à tona a tese segundo a qual a razão, no ser humano, obviamente, não só se dirige aos atos das partes inferiores, como acontece, por exemplo, no âmbito da razão prática. A recta ratio ad milium, onde a razão prática governa os atletites, concupiscível e iracível. Na ética, nós percebemos claramente isso. A relevância da virtude e da prudência, desta grande virtude intelectual. Então, neste caso, a razão se dirige às partes inferiores. Mas existe uma outra direção da razão, que é uma direção ao seu próprio ato. Ou seja, é uma direção que a razão faz relativamente a si própria, de maneira autoreflexa. Digamos assim, é uma forma simplititer simplex da razão lançar sobre si um ato reflexo. E, portanto, uma análise sobre os seus próprios atos. Quer dizer, nesse sentido, o intelecto se faz inteligível para si mesmo. Assim, e aí São Tomás diz claramente assim, assim como as artes, em geral, dirigem o ser humano a um fim de modo ordenado e reto, quer dizer, a arte é o quê? É a técnica, né? É uma virtude intelectual que é, por assim dizer, produtiva. Então, assim como a arte dirige o ser humano de modo ordenado e reto, assim também, diz São Tomás, é necessário que alguma arte dirija o ato mesmo da razão. Pelo qual o ser humano proceda, ordenada, facilmente e sem erro, a este mesmo ato. Então, qual é o nome dessa arte que faz isso? Que dirige o ato mesmo da razão, portanto, dirige de maneira ordenada, fácil e sem erro, a si próprio, de uma maneira reflexa. Qual o nome dessa arte? O nome dessa arte é lógica. Então, São Tomás nos diz, a lógica não só é racional porque é segundo a razão, o qual é comum a todas as artes, se não porque, e aqui o caráter específico da lógica, porque versa sobre o ato mesmo da razão como sua matéria própria. Quer dizer, qual é a matéria própria das outras artes? Por exemplo, uma arte mecânica como aquela que implica, por exemplo, na produção de uma garrafa como essa. A matéria própria é o objeto. Qual é a matéria própria da arte liberal? Que tem como finalidade a produção de um raciocínio correto, e, portanto, tem como matéria o ato mesmo da razão. O nome dessa arte é lógica. É isso que São Tomás está nos dizendo. Então, assim como a lógica corresponde aos atos da razão, as partes da lógica corresponderão a tantos quantos sejam os atos da razão. E quantos são os atos da razão? Os atos da razão são três. Quais são eles? A apreensão, o juízo e o raciocínio. E agora eu quero ver com vocês exatamente o que é cada um deles. Vamos começar pela apreensão. Como São Tomás define a apreensão? Veja que a apreensão, isso é importante a gente já saber de início, a apreensão e o juízo são atos da razão enquanto certo intelecto, ao passo que o raciocínio é um ato da razão enquanto operativa, operacional. Quer dizer, nos dois primeiros é o intelecto operando pela razão. Vamos chamar assim grosso modo. Enquanto no terceiro, o raciocínio, é a razão operativa propriamente dita. E apoiada nos dois anteriores se dirige justamente a conclusões. Vamos ver o que é cada uma dessas atualidades da razão. Então, só a grosso modo antes de entrar. Assim, de maneira didática. O que nós temos? Nós temos o intelecto e suas operações. Quais são as operações do intelecto? A razão especulativa, a razão prática e a razão produtiva ou technet, ou arte. Quais são as virtudes intelectuais? São, sim, o entendimento ou intelecto, que tem o conhecimento imediato daquilo que é evidente. Nós vamos ver daqui a pouco o que é. São os primeiros princípios. A sabedoria, que se dirige a uma conclusão segundo um juízo universal. A ciência, que é a terceira virtude intelectual, que se dirige a um conhecimento do que é singular ou particular. A prudência, que é uma virtude intelectual própria da razão prática, do agir prático-moral. E a arte, que é uma virtude intelectual destinada à produção de um objeto. Seja ele um objeto cognoscível, um ato da razão, no caso, a arte liberal da lógica. Seja um objeto externo, como são, por exemplo, algumas artes mecânicas. Então, as virtudes intelectuais, as cinco virtudes intelectuais, que Santo Tomás vai analisar lá na Suma Teológica, estão aqui como que na antessala dos três atos da razão. A apreensão, o juízo e o raciocínio. Nós vamos ver agora o que são. Então, a apreensão, o que é? Primeiro lugar, apreensão. Uma ação do intelecto. A inteligência dos indivisíveis e incompletos, de acordo com a qual se concebe que é uma coisa. Então, é a informação intelectual ou a imaginação que é um dado pelo intelecto. Então, o que se tem na apreensão? Na apreensão, eu capto o ser. Ao captá-lo, eu, na imaginação, formulo o fantasma. Do fantasma, o intelecto conduz a uma espécie inteligida impressa, que é o objeto propriamente dito, o objeto cognoscível. Aquele objeto, aquela substância que agora é tomada como uma espécie inteligível impressa, e daí a sua consideração universal como verbo mental, ou como conceito intelectual, que é o que o São Tomás chama de espécie inteligida expressa, que é o conceito ou a definição universal desse objeto. Portanto, aqui reside a, digamos assim, designação da diferença específica, da espécie, propriamente dita, no sentido essencial. Então, a espécie inteligida impressa designa a substância, a espécie inteligida expressa designa a essência. Então, a apreensão é esse primeiro ato da razão, que, como o próprio nome diz, apreende a coisa. Apreende de maneira indivisível e incompleta. E, porque o faz, ela apreende a substância e, ao fazê-lo, também o faz relativamente aos predicamentos ou as categorias. As dez categorias, que são a substância e os acidentes. Os nove acidentes, que são modos de ser daquele ente concreto, daquela substância. E aqui são vários acidentes. Qualidade, quantidade, tempo, lugar, relação, hábito, posição, paixão, etc. Então, os acidentes e a substância aparecem aqui, em primeiro lugar, para a formação, digamos assim, do conceito. O que é a formação do conceito? É a formação do sujeito e do predicado. Então, a apreensão do objeto nos leva ao conceito intelectual. Só que há um segundo ato da razão que sobrevém a partir disso. Que é o juízo. Então, o que é o juízo? O juízo é esse ato da razão que compõe ou divide pelo intelecto o conceito. Como que julgando a verdade ou falsidade desse anunciado. E é somente a partir daqui que nós vamos ter uma coisa chamada proposição. Proposicio. Proposiciones. Então, o que é a proposição? A proposição é um conceito dotado de valor de verdade. Ou de falsidade. Justamente porque o predicado está ou não está articulado pela cópula, pelo verbo ser, com o sujeito. Veja que o juízo que compõe e divide conceitos e definições é uma etapa decisiva para a formulação do valor de verdade. Sem o juízo, nós não temos lógica. A lógica, por assim dizer, começa aqui. Propriamente falando. No sentido mais específico. Claro que a lógica leva em consideração tudo, os três atos da razão. Porque são três partes suas. O conceito, o juízo e a proposição. E os raciocínios posteriores, como nós vamos ver agora. Mas o juízo é como se fosse um divisor de águas. Porque aqui nós temos, pelo intelecto, a composição ou divisão dos conceitos, segundo os sujeitos e predicados. E, portanto, segundo, não apenas mais os predicamentos ou categorias, mas também os predicáveis. Que Aristóteles falou em próprio gênero, espécie e acidente. E o porfírio, mais tarde, vai aperfeiçoar um pouco isso. E mesmo a partir do porfírio, nós temos uma análise melhor, mais organizada, dos predicáveis. Em São Tomás, por exemplo, nós já temos bem categoricamente os cinco predicáveis. Que são usuais nesse período no contexto medieval. O Petrus Hispanus, também, na Sumula Helodicalis e no Tratado do Sinhalte Goremata, traz bem claramente essa questão dos cinco predicáveis. Que são gênero, diferença, espécie, indivíduo e acidente. Então, a partir do juízo, nós passamos a ter uma consideração sobre isso. No órgano, onde o Aristóteles vai lidar com o problema do juízo de maneira mais categórica e cristalina? No livro, sobre a interpretação. A partir do Peri Hermenés, começa, especificamente, uma análise a respeito desse segundo ato da razão. Que é o juízo. E há um terceiro ato da razão, que é a razão enquanto operativa ou operacional, propriamente dita. Que é o chamado raciocínio. É um ato que se dá segundo o que é próprio da razão, diz São Tomás. Descorrer de um lugar ao outro. Então, vai de um lugar ao outro. De forma que, desde o que é conhecido, se chegue ao que é desconhecido. Então, o que é conhecido, em primeiro lugar? O que é conhecido, em primeiro lugar, são os primeiros princípios. E, dos primeiros princípios, nós nos dirigimos às conclusões. Então, quais são os livros do órgano onde isso aparece? Isso aparece em todos os demais livros do órgano. Na lógica menor ou formal, os analíticos primeiros e posteriores. Os primeiros analíticos anteriores e os segundos analíticos posteriores, no caso. Depois, na lógica maior, na dialética, o livro dos tópicos. Também a retórica e a poética. E, por fim, a corrupção dos raciocínios que se dá na análise dos elencos, ou das chamadas, assim, refutações sofísticas. Onde existe uma análise um tanto exaustiva sobre o problema das falácias, os sofismas. Então, veja que coisa interessante isso. E aqui, São Tomás usa uma espécie de analogia entre a filosofia da natureza e a lógica. Entre a física e a lógica. Que é essa passagem que está no livro da física, no ponto 194A, no segundo livro, segundo Fisicorum, do Aristóteles. Onde ele tem essa seguinte afirmação. Que eu, inclusive, tirei essa tradução da tradução feita pelo professor Lucas Angioni, da Unicamp. Que, para mim, é a melhor tradução já feita para o português aqui no Brasil. Que diz o seguinte. Visto que a técnica imita a natureza, e que compete a uma mesma ciência conhecer a forma e a matéria, até certo ponto, também a ciência natural compete tomar conhecimento de ambas as naturezas. Então, o que quer dizer com isso? Isso quer dizer que, se a técnica imita a natureza, há, entre os atos da razão que compõem a lógica em suas partes, há uma correspondência analógica com os atos da natureza. Então, quais são os princípios da natureza, diz São Tomás? Matéria, forma e privação. Então, como os atos da natureza se articulam com os atos da razão? Vamos ver aqui de maneira organizada no quadro. Atos da natureza são três, assim como também são os atos da razão. Atos da natureza. Um, primeiro ato, que é uma proposição a respeito da física. A natureza de São Tomás obra por necessidade, de modo que não pode falhar. Então, o que nós temos aqui? Que há um grau de necessidade, next shadow, aquilo que não pode ceder, aquilo que não pode ser transposto, aquilo que é, portanto, intransponível na natureza. Quer dizer, sob certo aspecto, há um ato da natureza onde a natureza obra por necessidade. Isto é, ela não pode nunca falhar. Como é que nós estabelecemos isso do ponto de vista cognoscitivo? Ou seja, como há uma correspondência analógica com os atos da razão quando nós tomamos esse primeiro ato da natureza? Nós chegamos ao primeiro ato da razão, que se dá ao modo de apreensão, mas que nos conduz a uma certeza absoluta, a um grau absoluto de necessidade. Então, nesse caso, ali na techné, na lógica, na ars, lógica, nós temos a razão induz a necessidade, qual não é possível que se dê falta de verdade. Devido a este processo, a ciência adquire certeza. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando daquilo que São Tomás e outros escolásticos chamavam de ars judicativa. A arte do juízo, ou a arte judicativa. O juízo se dá com certeza de ciência. Quer dizer, ao dividir e compor os conceitos, há um grau absoluto de certeza aqui. E por que há esse grau absoluto de certeza? E aqui que é o ponto central. Porque, neste caso, o predicado está contido no sujeito. É o que os antigos chamavam de proposições de inesse. O predicado inere ao sujeito, formando, assim, um enunciado evidente por si mesmo. Se eu digo, por exemplo, que o princípio da não-contradição implica em que não se pode afirmar e negar simultaneamente uma mesma coisa, por exemplo, eu estou dizendo algo cujo predicado é inerente ao sujeito da sentença, formando um enunciado evidente por si mesmo, axiomático. Ou seja, primeiro, necessário, certo e seguro na ordem do cognoscível. O São Tomás, junto com Aristóteles, nos diz que esse é um método típico do que eles chamam de analítica ou resolutória. Quer dizer, parte-se dos primeiros princípios e, pelo silogismo demonstrativo, se vai às conclusões. O que se estuda aqui, neste caso, que é o objeto próprio da logipaparva, da lógica formal da qual nós estamos a falar aqui? O que se estuda é a demonstração, os seus princípios, o silogismo propriamente dito, o hábito demonstrativo e as proposições. Como se formam proposições necessárias, verdadeiras, certas, seguras, indemonstráveis, evidentes por si mesmos, etc. Então, veja a correspondência que existe entre a necessidade no âmbito da natureza e a necessidade no âmbito da razão. Há uma correspondência analógica aqui entre esses dois mundos. Porque uma imita a outra, porque a técnica imita a natureza. Logo, se imita a natureza, então a imita também segundo seus atos próprios. Há um segundo ato da natureza, que é dito pela seguinte proposição. E aqui diz São Tomás. A natureza obra frequentemente, ainda que por vezes também poderia falhar em seu próprio ato. Neste caso, ocorrem dois atos. O primeiro do princípio se gera algo perfeito segundo a natureza. O outro se dá quando a natureza falha e gera algo monstruoso, em razão da corrupção de algum princípio. Então, nós temos da natureza a uma obra. Dois atos. O primeiro parte do princípio e vai à geração de maneira perfeita. E o segundo vai do princípio para a geração de algo corruptível. Como que isso se corresponde analogicamente com os atos da razão? E aqui chegamos aos pontos 2 e 3. No ponto 2, nós chegamos ao ponto, aquilo que é caracterizado no mundo clássico antigo como ars in veniende. Em outros casos, a razão não alcança necessidade, mas uma certa verdade que é plausível. Até poderíamos chamar aqui, no caso da dialética, de provável e no caso da retórica de verossímil. Então, a ars in veniende é a busca não se dá com certeza. A razão se inclina a uma parte da contradição. É o caso do cirurgismo dialético, tal como preconizado nos tópicos do Aristóteles. Ou então, acontece muitas vezes isso, crenças e opiniões suspeitas, que é o objeto da retórica, o caso da verossimilhança. Ou então, a razão se inclina segundo certa estimativa, o grau aqui ainda menos certo, a uma das partes da contradição por alguma representação universal, de tipo poético, por exemplo. Na ars poética, a gente vê claramente isso, a importância da mimesis, da imitação. Então, esse caráter do possível e do universal aqui se afasta ainda mais do grau de certeza. Mas tudo isso está dentro da ars in veniende. É como se nós estivéssemos buscando uma conclusão verdadeira, ainda que essa verdade não seja definitiva, como ocorre no primeiro caso, da ars in veniende. Aqui na ars in veniende, a conclusão é sempre provável, ou verossímil, ou possível. Mas nunca é certa e segura, como no caso, por exemplo, do primeiro tipo de raciocínio, que é um raciocínio demonstrativo, propriamente dito. E quando acontece na natureza que há uma falha em razão da corrupção de algum princípio no processo, gerando um ser que é, digamos assim, monstruoso em relação à sua entelégia, à sua natureza específica, segundo o São Tomás. Nós chegamos ao terceiro caso. O ato da razão correspondente analógico a esse terceiro ato da natureza é justamente aquele que embasa o sofisma. A razão falha em alcançar a verdade por defeito de algum princípio não observado no raciocínio. É o que o Aristóteles trata, por exemplo, nos elencos sofísticos. E aqui nós chegamos, portanto, à explicitação daquilo que na física Aristóteles já havia anunciado, de que a terne imita a natureza. Muito bem. Agora eu quero passar com vocês de imediato a demonstração, aos conhecimentos necessários para a ciência, propriamente dita. Essa terceira virtude intelectual e esse terceiro método, modus operandi, digamos assim, que nos leva à ars iudicativa, a uma conclusão certa, segura e necessária, dadas as premissas, que é o que acontece na ciência. E aqui não poderíamos deixar de começar por aquilo que São Tomás e Aristóteles consideram os modos de conhecimento pré-existente para adquirir qualquer ciência. Como o próprio São Tomás coloca na Léxio 2, nos comentários aos analíticos posteriores, nos pontos 71A, 11A, 71A, 24, a linha 5 e 6 dos analíticos posteriores. Para ser bem preciso mesmo, caso alguém queira ir lá no endereço, digamos assim, do que nós estamos a falar aqui. Então, existem pré-conhecimentos que são necessários, tanto para o conhecimento propriamente dito do que é necessário, é uma coisa que parece paradoxal, mas não é, como também para o conhecimento de toda e qualquer conclusão obtida a partir deste grau de necessidade. Por exemplo, se eu quero formar um silogismo com duas premissas e uma conclusão necessária às premissas, como ocorre, por exemplo, com o exemplo que o próprio Aristóteles nos traz, premissa maior, todo ser humano é mortal. Premissa menor, Sócrates é ser humano. Conclusão, Sócrates é mortal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma articulação entre os predicáveis. Em primeiro lugar, entre a espécie e o gênero, ser humano, imortal, gênero, o indivíduo e a espécie e o indivíduo e o gênero. De modo que sempre o sujeito e o predicado são articulados dentro das premissas e, na passagem, no modus ponens, na implicação das premissas à conclusão, de maneira necessária. Isso ocorre porque a extensão dos termos do indivíduo, da espécie e do gênero são compatíveis com os predicáveis na proposição. Então, todo ser humano é mortal. Toda espécie humana pertence ao gênero dos mortais. Ou seja, o gênero dos mortais é maior do que a espécie humana. Sócrates, todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano. Isto é, o indivíduo Sócrates pertence à espécie humana. Logo, o indivíduo Sócrates pertence ao gênero dos mortais. Justamente porque o gênero é maior do que a espécie. Então, os predicáveis aqui são tomados por articulação na composição das duas premissas e, portanto, dos termos que a compõem, como também a conclusão. O termo maior, o gênero. O termo médio, a diferença específica, a espécie. E o termo menor, o indivíduo. Muito bem. Dado isso, o que é necessário que nós saibamos antes de começar um raciocínio desse tipo? Antes de começar a bolar, a montar uma demonstração com duas premissas e uma conclusão necessária dadas essas premissas. O que é necessário, portanto, antes de qualquer ciência, dado que toda e qualquer ciência, segundo o Aristóteles e segundo São Tomás, são realizadas e constituídas dessa forma. Utilizam esse método para a obtenção de certos resultados. Ou seja, o que define uma ciência? Os seus conceitos. O que são os conceitos? As diferenças específicas. O que são as diferenças específicas? São as diferenças existentes dentro de um gênero. Então, como tal, a ciência se distingue de outra ciência pelo objeto que corresponde ao conceito, que é a diferença específica, que, por sua vez, embasa os fundamentos epistemológicos dessa própria ciência e os seus princípios correspondentes. Então, é disso que São Tomás parte para a análise da ciência e o que são os conhecimentos necessários previamente para que a ciência se realize. Então, vamos a eles. Pré-conhecimentos necessários para o que é necessário conhecer para obter o conhecimento da conclusão, cuja ciência se busca. E o pré-conhecimento da conclusão mesma, cuja ciência é perquerida por demonstração. Então, quais são os três pontos postulados básicos de toda e qualquer ciência? São três. Princípio, sujeito e paixão. Ou seja, na ordem do cognoscível, o princípio vem antes, depois o sujeito e depois a paixão. Então, esses três postulados são necessários para a obtenção da conclusão no silogismo. E como que isso acontece? Para ver isso, nós temos que ver o seguinte. Existem dois modos de pré-conhecimento. Segundo São Tomás. E aqui é São Tomás comentando Aristóteles. Primeiro modo de pré-conhecimento. O que São Tomás chama de cuja est. Ou seja, que algo é. Esse é o primeiro modo de pré-conhecimento. E o segundo modo de pré-conhecimento é Quid est. E o que é. Então, que algo é e o que é. Necessário, portanto, pré-conhecer de dois modos. Que algo é. E dois, o que é. Vamos ao primeiro caso. Que algo é. Do que nós estamos falando aqui? Que tipo de pré-conhecimento é esse? Esse pré-conhecimento é o que nós chamamos de A verdade dos primeiros princípios. Existem certos princípios que são, para nós, Evidentes. Indemonstráveis. Porque não há nenhuma causa anterior a eles. E para além deles. Eles são axiomáticos. Porque são primeiros na ordem do cognoscida. E são causais. Porque somente a partir deles é que nós chegamos ao efeito. Ou ao resultado. Ou a qualquer conclusão. Esses princípios são imediatos na ordem do cognoscível. Porque a virtude intelectual do intelecto, ou entendimento, Os capta de uma forma imediata. Diferentemente do outro modo de conhecimento empírico. Que começa nos sentidos e vai para a imaginação. Para o universal. E daí para o objeto propriamente dito do conhecimento. Que é o conhecimento, por assim dizer, experimental. Então há dois modos, por assim dizer, do conhecimento. O conhecimento ulterior. Que é esse adquirido mediante um processo que começa na sensibilia. E vai até a imagina milha. E dela para a inteligrilha. Para o inteligível. E esse outro, que é o pré-conhecimento, que se dá de forma imediata. Quando o intelecto capta, de forma evidente, os primeiros princípios. E o faz porque esses primeiros princípios são evidentes por si mesmos. O predicado de cada um deles está contido no sujeito da oração. Exemplos. Princípio de não contradição. Eu não posso afirmar e negar simultaneamente uma mesma coisa. Como verdadeira. São Tomás, nos comentários aos analíticos, ele dá como exemplo o princípio do terceiro excluído. Interessante. Ele diz literalmente assim. Qualquer coisa tem afirmação ou negação verdadeira. Que é o que o Aristóteles traz dos analíticos posteriores 1. O primeiro livro dos analíticos posteriores. Então o que se está dizendo aqui? Se está dizendo se é algo. O que nós estamos aqui a perceber? Nós estamos a perceber o ser. O que isso diz? Isso nos diz que algo é. Não o que é, mas que algo é. E para dizer que algo é, é necessário que eu parta de um princípio evidente. Chamado princípio de não contradição. Princípio do terceiro excluído. Princípio de identidade. Na geometria, por exemplo, o princípio de que o todo é maior que a parte. E daí por diante. São todos princípios, por assim dizer, evidentes. Claro que a lógica simbólica atual utiliza sistemas que lidam bem com os opostos. Os contraditórios ou os contrários. E, portanto, derroga os princípios evidentes de contradição, de identidade, de terceiro excluído. Mas para o estabelecimento de lógicas binárias ou mais. que lidam justamente com lógicas paraconsistentes, lógicas paracompletas, etc. Mas nós vamos falar disso porque não é o objeto da nossa análise aqui. O objeto da nossa análise é a lógica tal como preconizada nos comentários de São Tomás. Então vamos ficar restritos aí. Então, esse é o primeiro caso. A verdade dos primeiros princípios. Há um segundo preconhecimento necessário para o hábito demonstrativo da ciência. Que é a ciência. Que é o que o São Tomás chama de significado dos nomes. E aqui o conhecimento não é que algo é. Que é algo atinente aos primeiros princípios. Mas o que algo é? Quer dizer, o que esse algo significa pelo nome? Pelo sujeito e pelas paixões, portanto. Trazendo aqueles três postulados. O primeiro corresponde aos princípios. E os dois e o três, ao sujeito e às paixões. Que estão aqui. Então o que eu estou perquirindo aqui, nesse segundo preconhecimento necessário para a ciência? Eu estou perquirindo qual é a essência do ser. Não que é, mas o que é. Quer dizer, nós pré-inteligimos o que significa pelo nome. As paixões de algo. Diz que é o que se diz que é exatamente o modo universal de referir-nos ou de designar-nos à causa formal, que é a essência. Então, qual é a causa formal do ponto de vista individual? É a substância. Qual é a causa formal do ponto de vista universal? A essência. Que corresponde ao conceito, ao nome daquilo que é. Então, o nome daquilo que é condiz com um enunciado, cujo predicado corresponde ao sujeito. E que me dá uma afirmação sobre o que é. Só que essa afirmação supõe o quê? Supõe um nome. Um nome através do qual esse algo é significado como pertencente a uma espécie. A uma diferença específica. E, portanto, a um gênero. Veja que, para a lógica, portanto, o ser antecede a essência. O tipo de operação cognoscível difere, no caso, entre a filosofia da natureza física e a lógica. Para a lógica, o ser antecede a essência, justamente porque os primeiros princípios, que são imediatos, vêm antes daquilo que é o segundo lugar. O sujeito e as paixões, ou seja, os nomes, o significado. Da verdade, de que algo é, nós vamos ao significado daquilo que é. Então, é somente a partir dessa constatação de dois modos de pré-conhecimento necessários para toda e qualquer demonstração, é que nós podemos falar em lógica. Por isso que, na lógica, o ser antecede a essência. Algo é, precede a questão sobre o que é, como diz São Tomás. Então, o que é o sujeito e o que é a paixão nisso? O sujeito se define em si mesmo. Quer dizer, na sua definição, não se põe nada que esteja fora de sua essência. É o passo que, na paixão, ele se define por uma dependência ao sujeito que se inclui em sua definição. Claro, é um acidente. Então, logo, nós estamos falando de algo que se inclui por dependência. Que nada tem a ver com o per-at-ident dos escolásticos. Mas isso é um outro problema. Muito bem. Os princípios, então, são conhecidos pelo ato de compor e dividir. É a apreensão imediata e o juízo que recai sobre eles. Quer dizer, a apreensão imediata, o intelecto, a primeira virtude intelectual, que é o entendimento, o intelecto. Que a palavra é um pouco paradoxal, justamente porque ela embasa a faculdade e embasa a virtude. Então, a mesma expressão é utilizada aqui para dizer duas coisas que são correspondentes, mas diversas. Então, o intelecto apreende imediatamente os princípios. E, na sabedoria, que é outra virtude intelectual, o juízo vem e pode, inclusive, julgar os primeiros princípios. Avaliá-los. Porque isso é um ato próprio da sabedoria como virtude intelectual. Então, no caso dos princípios que são axiomáticos ou evidentes por si mesmos, esses primeiros princípios, o ato de compor e dividir é próprio da apreensão imediata e do juízo. E somente depois disso é que nós somos capazes de ir até a conclusão. Então, o sujeito e a paixão entram em cena pelo ato que apreende o que é aquilo que é. Que é a essência. E é justamente a partir daqui que o raciocínio vai, dadas as duas premissas, se dirigir a uma conclusão necessária e, portanto, verdadeira. Então, nesse sentido, existem dois sentidos para a palavra saber, sabedoria. Um sentido absoluto e um sentido relativo. O sentido absoluto se dá quando nós sabemos em si mesmo, no caso dos primeiros princípios. Ao passo que o sentido relativo condiz com aquilo que, na geometria, ou mesmo na filosofia da natureza, nós dizemos a parte no todo. E, no caso das categorias, o acidente no sujeito e, no caso do raciocínio demonstrativo propriamente dito, o efeito na causa. As conclusões a respeito dos primeiros princípios. As conclusões tomadas como efeitos a partir das suas causas, que são os primeiros princípios. Então, veja, o saber absoluto e o saber relativo. E é somente a partir disso que nós temos o hábito demonstrativo, segundo São Tomás. E a passagem que São Tomás seleciona para analisar o hábito demonstrativo, o hábito da ciência propriamente dita. Veja que, como toda virtude intelectual, a ciência é um hábito. É um hábito qualificado de bom. E, como tal, é definível. E, como definível, esse hábito supõe uma relação de causa com efeito. Então, nós temos aqui a passagem do segundo livro de Física, que São Tomás extrai do Aristóteles, no ponto 195a, nas alíneas 18 e 19, onde o Aristóteles diz assim. Do mesmo modo, qualquer das partes é causa do todo. As premissas, isso para o hábito demonstrativo, as premissas, as proposições do silogismo, são causa da conclusão. Então, assim como nós temos uma relação causal entre os primeiros princípios e as conclusões, há uma cadeia que, e eu não vou usar a expressão inferencial, porque na lógica simbólica isso poderia ser entendido de outra forma, vou ficar apenas no campo aristotérico, propriamente dito, há um encadeamento de causas até chegar no último efeito, que é a conclusão. Então, aqui, nós sempre raciocinamos, do ponto de vista demonstrativo, pela articulação da causa e do efeito. Então, o saber se dá por causa e por efeito. No saber por causa, de novo eles, os primeiros princípios. Os princípios que são chamados assim, as proposições de inésse, porque o predicado inere ao sujeito, está contido no sujeito. E isso é o que manifesta a evidência. Que não é inação, não podemos confundir as coisas, não tem nada que ver com inação. Evidência é outra coisa. Quer dizer, não se toma a causa anterior, justamente porque os princípios são primeiros. Não há uma causa antes deles. Os primeiros princípios são primeiros, axiomáticos, indemonstráveis, necessários, seguros, certos, primeiros. São atributos dos primeiros princípios. E eles estão aonde? Eles estão no intelecto. É o intelecto que, por um ato simplista e simples, por um ato reflexo, por assim dizer, absolutamente considerável, ele capta imediatamente os primeiros princípios. Que embasam todo e qualquer raciocínio ulterior. Para que o meu raciocínio seja correto, é necessário que eu distingue adequadamente o que é verdadeiro do que é falso. O que é uma afirmação do que é uma negação. Sem essa distinção, sem a divisão e composição realizada pelo juízo, eu não consigo fazer nenhum raciocínio certo e seguro. Então é necessário que eu parta desses princípios para, agora sim, o saber por efeito consiga, de maneira habitual, formar o escopo conceitual de uma ciência. Através de um hábito chamado demonstração. Então o saber aqui é o efeito do silogismo demonstrativo. E a razão aqui, diferentemente de concebida ao modo intelectual propriamente dito, que é o caso da apreensão imediata e do juízo, agora é o raciocínio e, portanto, o silogismo, que partindo de premissas vai até a conclusão. Eu fiz aqui um esquema para facilitar. Quer dizer, nós partimos de princípios que são evidentes. Então a causa mais conhecida, que é algo e o que é. Que são os dois modos pré-concebidos. Então os primeiros princípios são evidentes. Eles dizem que algo é. Como o princípio de não contradição ou o princípio de identidade. Ou o terceiro excluído já citados. E vai até o objeto propriamente dito, que é a essência. Que diz aquilo que é o que está sendo dito pelo nome. E, portanto, é a correspondência do objeto com o significado. Muito bem. E com o signo, que é o nome, neste caso. O que forma o enunciado, por assim dizer. Então, daí nós vamos aos princípios que são próprios da ciência. A química tem os seus princípios. Na antiguidade, era a filosofia da natureza, a física. Então a física tem os seus princípios próprios. Os princípios da natureza. Que para nós, e são próprios para nós, enquanto cognoscentes, e segundo a natureza. Porque são mais conhecidos, segundo a natureza própria e específica. Segundo a espécie. Segundo a diferença específica desse princípio. E a conclusão? É aquilo que é o mais próximo de nós. É o efeito. É o mais conhecido por nós. Porque corresponde justamente ao sujeito e à paixão. Quer dizer, o sujeito e o predicado. Que são extraídos justamente ao modus ponens. Segundo uma regra de consequência. Das premissas que são dadas no silogismo. Então é mais ou menos assim. É uma relação entre o tempo e a natureza. Fica sempre isso. Aquilo que é anterior e mais conhecido. E aquilo que é posterior e menos conhecido. Ou o contrário. Aquilo que é anterior e menos conhecido. E aquilo que é posterior e mais conhecido. No caso das conclusões relativamente à natureza. Então em si. O que é anterior e mais conhecido em si próprio? Aquilo que é imediato. O que é imediato? Os primeiros princípios. Mas do ponto de vista do silogismo. O que é em si? Em si são os chamados entes de primeira e segunda intenção. Que formam os entes de razão. O que são isso? É aquilo que os antigos chamavam. E São Tomás chama de os predicáveis. Que são cinco. Para facilitar. Nós não vamos pegar toda a árvore de porfírio. Isso traria outras dificuldades. Vamos ficar apenas com cinco. Então. O maior. O gênero. Depois a diferença específica. Depois a espécie. Depois o indivíduo. E depois o acidente. Vamos pegar um exemplo para ver isso. Gênero animal. Diferença específica. Animais irracionais. Animal racional. Espécie animal racional. Ser humano. Indivíduo. Sócrates. Ou Platão. Ou o próprio Aristóteles. Acidente. Sócrates corria muito bem. Porque era atlético. Exemplo. Tinha uma massa corpórea bem constituída. Por assim dizer. Uma quantidade que lhe dava condições de bom desempenho no esporte. Sei lá. Qualquer acidente que poderia se especular aqui. Então. Veja. Nós vamos sempre do mais particular para o mais universal. Que é o gênero. Nesse sentido. Então. Os universais correspondem aos predicados. É aquilo que pode ser predicável das coisas concretas. Dos indivíduos. Conjuntamente com os seus predicamentos. Que são as suas categorias. Os seus acidentes. A substância e, portanto, os acidentes. E para nós. O que está mais próximo? Está mais próximo os sentidos. Então. Não são os universais. Mas são os singulares que se opõem aos universais. Quer dizer. Nos universais. Os anteriores. Eles são sempre o que? Eles são anteriores para nós. E posteriores segundo a natureza. Quer dizer. Nós vamos sempre do que? Do indivíduo. Do indivíduo. Nós vamos para a espécie. Da espécie. Nós vamos para a diferença específica. Específica. E da diferença específica. Nós vamos para o gênero. Na natureza. O gênero é sempre o último. É sempre o último. Só que para o cognoscível. Ele é sempre anterior. E por isso se diz que a espécie é sempre atual. E o gênero é sempre potencial. Justamente porque ele é. Digamos assim. Anterior para o cognoscível. Anterior para nós. Nesse caso. Mas posterior. Posterior em relação à natureza. Então a cognição do gênero. É sempre potencial. E da espécie é sempre atual. Porque ela corresponde à essência. Corresponde àquilo que é o próprio. Da diferença. Daquele ser. Especificamente considerado. E portanto. Cientificamente considerado. Mediante conceitos. E proposições verdadeiras. Comparativamente a outras diferenças específicas. Incluídas do mesmo gênero. Então o gênero é anterior no tempo. E posterior na natureza. E a espécie é posterior no tempo. E anterior na natureza. Coisa interessante isso. Como isso é necessário. Saber para. Realizar. Digamos assim. De maneira adequada. A demonstração. Dentro da filosofia da natureza. Por exemplo. Dentro da física. Então. Na demonstração. Nós temos sempre isso. Duas premissas. E uma conclusão. Na premissa. Nós temos. O sujeito e o predicado. Sujeito. Primeira premissa. A premissa maior. A espécie. E o gênero. Depois nós temos. O indivíduo. E a espécie. E depois nós temos. Uma conclusão necessária. Dadas as premissas. Que é a inclusão do indivíduo. Dentro do gênero. Toda ciência. Segundo Aristóteles. São Tomás. Funciona assim. Veja que era usual. Apenas um comentário breve. Antes do fim. Ao tempo de São Tomás. A chamada. A ocupação com a chamada. Divisão das ciências. São Tomás analisa. A divisão das ciências. As chamadas ciências especulativas. Em algumas partes. Da sua ópera omnia. Em algumas partes. Do corpus tomístico. Em especial. No comentário. O super de Trinitate. Do Boécio. Onde ele traz. A chamada. Assim. Separação. E abstração. Das chamadas. Ciências especulativas. Que são três. A física. A matemática. E a teologia. Ou. Para usar um termo. Que também era. Como dizer assim. Correspondente. A teologia. Que era. A metafísica. Então. São Tomás. Chamava. A metafísica. De. Teologia. Nostra. Esse era o termo. Que ele utilizava. Então. Como se dá. Esse processo. Na física. A abstração. Do universal. Presente. No particular. Esse é o objeto. Próprio. Da física. As causas. Segundas. Na matemática. A matemática. Recolhe a cuididade. Da coisa. E opera a abstração. Da forma. Em relação. A matéria sensível. É um processo. Maior. Ainda. De abstração. Na matemática. E por fim. Na metafísica. Ou na teologia. Nostra. Nós temos. A separação. Do que é disjuntivo. Segundo o ser. E cada qual. Tem um método. Científico. Correspondente. Que é. Na física. O método. Da racionabiliter. Na matemática. Di. 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 Teria mais a dizer, mas eu creio que com esta exposição da lógica parva de Santo Tomás, em especial nas lecciones 1, 2 e 3 também, em parte, dos comentários aos analíticos posteriores do Aristóteles, nós conseguimos vencer aquilo que é, digamos assim, ponto de partida, pontapé inicial da lógica em Tomás de Aquino. Agradeço muito a atenção de todos, muito obrigado e até mais!